E aí Vem! Tamanha galera! Fala galera do Youtube! Beleza? Muito obrigado a todos os inscritos Quem é novo se inscreva, ative o sininho Deixe o like maroto para ajudar o canal Galera, estou aqui com o Dom Reco Nosso amigo Maurício Silva E a... Stop! Stop! Ei! Ei! Calma rapaz! Stop! Sit! Ei galera! Ei caramba! E aqui galera a Roxy Roxy acabou de ter que ir aí Mostrando os filhotinhos no vídeo anterior aí Os 45 dias filhotão Só os mamute Galera Eu falei no vídeo anterior que a Roxy É grande O Dom É enorme galera E a Roxy é maior que ele galera Olha o tamanho dessa cachorra Olha o tamanho dessa cachorra Essa senhora! Calma Dom! O Dom está agitado demais Galera Olha o tamanho dessa menina Molecão aqui Bom, o garotão ainda também Ó Ei! Vem cá rapaz! Stop! Senta! 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 Galera Olha o tamanho desses dois É... Chama o batom agora Roxy! Tá mano Isso aí? Tá mano Tá aí galera Os dois aí vem pro Brasa O nosso... Nosso amigo Maurício Silva aí Vai tá levando pro Brasa Vou tá marcando ele nos... Nos comentários aí O primeiro comentário fixado Do canal do Planeta Pet Dá uma força moral lá A gente tá um pouco sem tempo Pra tá postando vídeo galera Mas é porque é muito trabalho mesmo Mas pode ter certeza que Logo logo aí Tem surpresa aí A gente vai tá postando bastante É... Conteúdo bacana Pra eu tá mostrando pra vocês Tá aí ó Do... Meninão... Garotão... Novão ainda Aqui é filho do Demo... Eta galera Eeeh moleque doido Suja todo Ó Roxy... Monstro Valeu! Valeu é isso aí pô É isso aí galera A gente tá aqui passeando aqui com o Dom e a Roxy Meu amigão aqui Luiz Tamo junto! Sempre! Valeu! Valeu! Fui!